O Instituto de Pesquisas Tributárias, IPT, realizou reunião virtual com o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária para discutir a tendência de aprovação das propostas sobre o tema que tramitam no Congresso. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que a retomada dos trabalhos na comissão no início de agosto permitiu que o debate avançasse e a intenção é caminhar para o fechamento de um texto com os temas consensuais nos meses de setembro e outubro. Nossa intenção, como presidente da comissão, era votar na comissão na primeira quinzena de outubro e que gostaria muito que o relatório fosse concluído até o final do mês de setembro. Porque a gente, ao colocar para ler o relatório, claro, vai ser pedido vista por uma semana e a gente vai ter, espera votar, fazer essa leitura no dia 30 de outubro, mais ou menos, setembro e colocar para votar no dia 7 de outubro. A comissão extinguiu o seu prazo. Nós pedimos para renovar e foi renovado até o dia 12 de outubro. Então, acho que se a gente conseguir votar até o dia 7 de outubro, nós estamos fazendo um bem muito grande para o Brasil. A comissão foi criada para unificar as propostas sobre a reforma tributária que tramitam na Câmara e no Senado. Recentemente, o governo também enviou uma proposta ao Congresso. De acordo com o presidente do colegiado, o país não pode perder a chance de simplificar as regras tributárias e reduzir a carga fiscal ainda em 2020. A comissão Nista foi criada exatamente para tentar unificar essas duas propostas com mais a proposta do governo. O que é importante é que nós temos dialogado permanentemente. Câmara, Senado e o Executivo. Com o ministro Guedes, todas as semanas a gente está conversando. Isso, evidente, tem facilitado os trabalhos. Para mim, essa é uma questão muito clara. Nosso desafio agora é focar na questão dos impostos da base de consumo, que necessita ser feito por medida, por emenda constitucional. E essa emenda constitucional precisa ser... O ideal é que seja votada esse ano, promulgada esse ano, para começar a vigorar no ano que vem. E aí E aí E aí Obrigado.